Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Cimentos do Cosmo e hoje nós vamos falar sobre os aprendizados que a vida nos traz. A gente não pode se deixar bater por pensamentos negativos, por ações negativas de outras pessoas, pois tudo na vida vem de uma forma para aprendermos algo. Às vezes é uma adaptação pela qual temos que passar algo que não sabemos como conviver e dar com a própria limitação e com a limitação dos outros seres. Cada um está fazendo o seu melhor, mesmo que não pareça, inclusive você. Veja bem, quantas coisas você aprendeu, quantas coisas você passou e ainda vai passar. Ainda bem, porque são situações bonitas, todas elas, que nos fazem crescer e evoluir e aprender a amar. Então, não se chateie. Quando você acha que não aprendeu nada com as experiências da sua vida, e também não se chateie quando você não vê propósito em algo que aconteceu ou está acontecendo. Porque quem sabe o propósito de tudo é somente Deus. Não escapa nada dele e nem sempre é permitido que a gente saiba a finalidade do que está acontecendo, porque ainda não crescemos os suficientes para isso. Então, Deus, de alguma forma, nos preserva e cuida de nós com muito amor e carinho, para passarmos por tudo na vida e podemos passar agradecendo, amando, sorrindo, doando um pouco desse amor, porque pouco já é muito. Esta é a forma de fazer a nossa parte, porque todo o resto Deus faz. Confie em seu coração, confie no divino. Ele nunca abandona você. Ele sempre está nos amparando, nos está carregando em muitos momentos. Nós precisamos ser felizes. Então, seja feliz. É isso? A gente vai agradecendo os amigos do Cosmo e a você por essa oportunidade. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto